Já passou um pouco o timing, né? Era pra esse vídeo ter saído antes. Mas vamos lá. Vamos falar do novo contratado do Vasco, o volante Richard. Fala, torcida vascaína, Felipe Tchurro de volta na área hoje pra falar de mais uma contratação, a segunda contratação aí da era Luxemburgo, o volante Richard, que vem por empréstimo até o final do ano. A gente já comentou sobre essa contratação em outros vídeos aqui, né? Comentamos nos vídeos de perguntas e respostas do Instagram. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, ou então lá no final do vídeo. Comentamos também no bate-papo da semana passada. Mais uma vez, vou deixar o link pra quem quiser assistir aqui. E lá no final do vídeo vai ter o link pra esse vídeo também. Mas resolvi fazer mais um videozinho aqui comentando sobre o jogador pra dar aquela resumida, aquela concentrada. E também pra ter o videozinho pra ir lá no link das contratações do Vasco, né? Mercado 2019. Caso vocês não saibam, tem várias playlists sobre Vasco aqui. Aconselho que vocês vão lá visitar. Uma delas é a playlist de mercado, onde eu comento sobre todos os jogadores que chegam e saem do Vasco e pra onde esse vídeo vai também. Vamos começar então fazendo um resumo da carreira do Richard, que é um resumo bem curto, né? Basicamente, ele se destacou pelo Atibaia, foi contratado pelo Fluminense, jogou uma temporada do Fluminense, a temporada 2018, chamou a atenção do Corinthians, que o contratou, mas aí no Corinthians ele já não teve muito espaço. O Corinthians tem muitos volantes, o Richard não caiu nas graças do Carilli, e por isso foi encostado, e agora tá sendo emprestado pro Vasco. E é justamente aí nessa breve carreira do Richard onde a gente pode depositar nossas fichas, né? É justamente por ser um jogador novo, de pouca experiência, que a contratação do Richard pode ser vista como uma furada ou então como um acerto. É a clássica aposta. Porque é isso, né? A gente tem basicamente uma temporada pra analisar o futebol do Richard, que foi a temporada do ano passado, ali onde ele jogou 34 jogos. Esse ano, pelo Corinthians, ele nunca teve uma sequência, então já fica complicado de analisar. E talvez por isso eu tenha visto análises tão díspares sobre o jogador, né? Porque a vantagem de estar gravando esse vídeo um pouco mais tarde é que eu já vi, por exemplo, a análise de outros companheiros aí que comentam o Vasco, né? E aí você vê lá o Vasco caindo sincero, o Juninho do Machão da Gama, não sei se eu vi também no João Almirante, mas esses canais foram procurar a opinião de tricolores, de corintianos, sobre o jogador. E ali houve uma percepção meio unânime de que o Richard era um jogador muito destruidor de jogadas, mas ruim pra sair pro jogo, né? Não tinha muita qualidade. Chegaram a comparar ele com o Jean, aquele volante que passou no Vasco em 2017, né? Muito destruidor, muito combativo, mas também muito fraco, com a bola nos pés. E aí depois saiu o vídeo do Garoni, e aí o Garoni se baseando em números ali, mostrou até que não, que o Richard tem uma boa saída de bola, que o Richard aparece bem na frente também. E aí você vai se perguntar, opa, quem tá certo então? Cara, não dá pra saber, não dá pra saber. A gente não pode ignorar a opinião dos torcedores, a gente não pode ignorar os números também. Mas os números, às vezes, podem trair a gente, né? Principalmente se a gente pegar um período de tempo curto, e uma temporada, eu acho, pouco tempo pra avaliar um jogador, os números também podem passar uma impressão errada. E é por isso que eu acho que o Richard vem aí como uma aposta do Vasco pro meio campo, porque é aquilo, o Richard foi bem ou foi mal no Fluminense? Será que ele, no Vasco, pode jogar mais do que jogou no Fluminense ou não? Vai jogar pior. O Fluminense foi aquela temporada fora de série que ele teve. É comum a gente ver, às vezes, o jogador ter uma temporada fora da média da sua carreira. Como a carreira do Richard tá começando, a gente não pode afirmar isso ainda, né? É diferente da contratação do Marquinho, por exemplo, que é um jogador já velho, já tá entrando aí nos 33 anos, já tá se destacando no futebol desde 2008, então é um jogador muito mais previsível. Já dá pra saber muito mais o que espera do Marquinho, pegando aí as 10 temporadas que ele já jogou, do que o do Richard, que jogou uma temporada só no futebol de primeira divisão, né? E nesse sentido, eu acho mais válida a contratação do Richard, né? Eu comento aqui sempre, acho mais válido você apostar num jogador novo, que tá começando, e tentar a sorte ali, ver se ele se destaca no time, do que trazer um jogador mais velho, mais veterano, que se por um lado você pode até dizer que tem a garantia ali de que não vai ser um desastre, que já sabe que ele vai conseguir entregar um mínimo ali, pelo menos, não sei se isso pode ser verdade, por outro lado, a gente sabe também que não pode esperar muito, né? Difícil de acreditar que o Marquinho vai ter agora no Vasco a melhor temporada da carreira dele. Muito provavelmente ele vai repetir o desempenho aí dos últimos anos, que não chegou a ser muito grande. Então, entre essas duas possibilidades, eu prefiro a aposta na juventude, só lamento, mais uma vez, que o Richard venha por empréstimo, né? É outra coisa que eu vivo sempre criticando aqui. Traz o jogador por empréstimo até o final do ano, acaba que o Vasco vira só vitrine do jogador. Se por acaso o Richard vier e jogar mal pelo Vasco, não se destacar, se mostrar mais um erro da diretoria, o Vasco arca com o prejuízo de ter apostado errado, né? Ter trazido um jogador que não serve pro time. E caso ele vá bem, caso ele se destaque no Vasco, e se mostra o jogador ainda mais qualificado do que mostrou no Fluminense, quem vai lucrar com isso vai ser o Corinthians, que é o dono do passe do atleta, né? Se por acaso o Richard se destaca no Vasco e chama a atenção de um clube europeu, vamos aqui vislumbrar o melhor dos cenários, o Corinthians que vai embolsar com essa venda pro mercado exterior, né? O Vasco vai ficar chupando o dedo. Por isso que eu não sou muito fã desse tipo de contrato. Esses empréstimos aí por pouco tempo, só pra tapar buraco. Mas, por outro lado, o momento agora pede isso, né? O Vasco, mais uma vez, tá vendendo almoço pra comprar a janta, mas é o que tem pra fazer. Não dá pra, na situação que o Vasco tá, precisando reforçar o time pra brigar pra não cair no Campeonato Brasileiro, se preocupar com o futuro. Mas, se a gente nunca se preocupar com o futuro, não vamos ter um futuro muito grandioso pela frente também, né? Então fica essa ponderação aí. Essa ressalva feita, eu vou aqui aprovar a contratação do Richard por vários motivos. Não só por esse motivo, né? De acreditar que, por ser um jogador novo, ele pode ter potencial pra mostrar um bom futebol, ao contrário de trazer um jogador já veterano. Ainda mais se a gente levar em consideração que ele vai estar sendo treinado aí por um técnico já experiente, que é o caso do Vanderlei Luxemburgo, que pode saber extrair o melhor do jogador. E quem sabe, repito, né? A gente pode abraçar aí essa hipótese de que ele vai ter ainda uma temporada melhor do que já teve até aqui, de que ele vai ser um jogador ainda melhor do que foi no Fluminense. Vem com um pouco mais de experiência, vem com um pouco mais de maturidade. Uma temporada pra outra, quando você é um jogador novo, faz diferença. E vai ser orientado ali pelo Vanderlei Luxemburgo, que sempre pode ajudar também. Fora isso, ele vem pra uma posição em que o Vasco tava muito carente e precisava de um reforço. Alguém o Vasco ia ter que trazer pra ser ali o primeiro volante, né? Que é a posição onde eu acredito que o Richard vai ser aproveitado. Por quê? Porque pra jogar ali, atualmente no elenco, a gente só tem um jogador que já tá improvisado, né? O Raul vem sendo nosso primeiro volante ali, já é um jogador improvisado, mas acho que até que se adaptou bem ali na posição. Mas fora ele, não tem mais ninguém. Os outros volantes que vêm sendo aproveitados aí pelo Vanderlei Luxemburgo, o Lucas Mineiro, o Andrei, o Felipe Bastos, o Marco Júnior, não vejo nenhum desses jogadores com características pra jogar como primeiro volante. Então, na eventualidade do Raul se machucar, ou mesmo ser suspenso por três cartões amarelos, o que vai acontecer com uma certa recorrência, o Vasco vai ter que improvisar um jogador que claramente não vai funcionar ali na posição, né? O Vasco se livrou de outros jogadores que tinham mais o perfil de jogar como primeiro volante, emprestou o Willian Maranhão pra América Mineiro, perdeu o Bruno Silva aí que entrou na justiça contra o Vasco. E aí, sem entrar no mérito aqui de questionar o valor técnico desses jogadores, o fato é que perdeu esses jogadores. Então, fora o Raul, se não quiser improvisar um jogador que claramente não vai funcionar por ali, só ia sobrar os garotos da base, né? O Bruno Ritter, o Bruno Gomes, que por mais potencial que tenham, eu acho que não podem ser a única opção também pro treinador, né? Afinal, são jogadores ainda muito cruz. O Bruno Ritter jogou, sei lá, três partidas na última temporada, o Bruno Gomes nunca jogou pelo profissional, então, de repente, você jogar toda a pressão em cima do garoto, eu também acho arriscado, né? Como o Garoni gosta de dizer, a base tem que ser opção, ela não pode ser solução. Então, eu acho que era importante o Vasco trazer um jogador pro setor, sim. Tentou outros nomes, né? Tentou o Richelli, que renovou agora com o Internacional, tentou o Gabriel, lá do Corinthians também, o Corinthians não quis liberar. Sobrou aí a opção do Richard. Vamos torcer pra ser uma opção acertada. De preferência, né? Chegando pra ser titular e sendo titular, fazendo a diferença no meio campo. Essa é a perspectiva que todo Vasco caindo torce pra que aconteça, né? Mas mesmo que venha a ser um reserva do Raul, se ele for um reserva ali que consegue substituir o Raul à altura, sem deixar cair a peteca, já acho que vai ser um bom reforço, né? Porque, repito, a tendência que a gente tava vendo até então, na ausência do Raul ali como primeiro volante, era improvisar o Andrei ou o Felipe Bastos ou o Lucas Mineiro como primeiro volante. E essas opções, nenhuma dessas me agrada. Todas essas me davam calafrio. Então, se o Richard vier só pra evitar que o Felipe Bastos apareça como primeiro volante aí no segundo semestre, já vai ter sido uma boa contratação. E é por isso que, repito, eu aprovo a contratação do Richard. Na melhor das hipóteses, ele vira um jogador aí que vai fazer a diferença e vai empurrar o Vasco pra um campeonato melhor, pra um desempenho melhor nesse segundo semestre. E, na pior das hipóteses, ele serve pra impedir que o Felipe Bastos seja ali nosso primeiro volante. Isso também já é bem benéfico. Beleza? Mas diga nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogador. O que vocês acharam da contratação do Richard. Vocês sabem. A conversa continua por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar os sininhos de notificações. É muito importante pra vocês serem avisados quando tiver vídeo novo aqui no canal. e a gente vai se falando.